De volta com Cariocou e na vibe desse Rio Lindo, vamos com uma banda que marcou geração com muito romantismo. Relembrar essas músicas é como reviver um tempo que já passou, deixando saudade. Ouve só o que tocou em Portugal e sinta essa emoção. Parece o Brasil, mas é Portugal. E nós não estamos nos anos 90. E quem não lembra dessa aqui? A banda Raça Negra faz sucesso há anos. Tem algum segredo? Acho que é o respeito com o público, com as pessoas que gostam da gente. Não mudar de ritmo. A pessoa quando ouve uma música já sabe que é o Raça Negra. Então acho que o respeito com o público. Se eles gostarem daquele jeito, a gente continua modernizando, mas fazendo do mesmo jeito. O Axé também foi representado pela baiana Carla Vizzi. Que nos anos 90 foi vocalista da banda Cheiro de Amor. É maravilhoso poder trazer essa energia do Axé, da Bahia. E compartilhar o palco com artistas que a gente admira. Carla, qual música não pode faltar no seu show? Vai sacudir, vai avalar, quando o meu amor passar. Explode o coração, é muita emoção no ar. Mas vai e vai sacudir, vai avalar. Quando o meu amor passar. Explode o coração, é muita emoção no ar. Sentiu a emoção? Legal, vem ver milhares de pessoas na rua cantando com a tua música. É muito bom, acho que a música é isso. É levar a felicidade. É tentar tirar a pessoa do estado normal dela. A gente gosta de fazer isso. Aqui não, porque você vai ser feliz. Esquece o problema que tem lá fora. Esquece tudo e vamos cantar. A gente gosta de fazer isso.